Alô, alô, salve, salve pessoal. Um grande abraço a todos. Eu sou o Silvio Luiz e Mauro Bede estará ao meu lado. Silvio, até se o jogo for ruim vai ser bom, porque com essas duas equipes em campo é sempre um jogaço. Mais um jogo importantíssimo no Alianzarina, aqui da cidade de Munique, onde o jogo fica muito barato. Alemanha e o País do Gálise. Acerta o cheiro aí, meu arredondo, o meu aqui está valendo! Agora o Valo Bede, quem vai ser o craque do jogo? Silvio Luiz, meu voto para a melhor do jogo vai ser o Gareth Bale. Até porque se a partida não estiver legal, joga a bola para ele que ele sai correndo e faz a diferença. Um jogador sasso. Não pode dar moleza para esse cara, senão ele vai deitar e morar, hein? Ansei. Queremos arremesso lateral. Qual optimistic o resultado não está vencido brasileiro? Com licença! Garraf de Craio! Canse ir! Perciamos à vencer! Schwarz-Steiger. Mario Gópez. O que que eu vou dizer lá em casa? Ransain. Voltou um milhão, deixe-me para a cozinha. Mario Gópez. Jaro Páscoa. Média 5 para o time até agora 10 pela agressividade, mas 0 pela pontaria Muita chance, já poderia ter matado o jogo para o futebol. Cala 10 pela agressividade. Leitler